O horário, né? Só um minutinho, gente. Então, às 10 horas e 16 minutos, vou proceder à chamada nominal dos senhores e senhoras Vereadores e vereadoras Vereadora Duda Salabert Vereadora Isa Lourenço Presente Vereador Jorge Santos Vereador Rogério Alquimim Presente Vereadora Macaé Varisto, presente Havendo o quórum regimental, com a presença dos vereadores Isa Lourenço, Rogério Alquimim e Macaé Varisto Declara aberta a primeira reunião da Comissão Especial Para apreciação do veto ao PL 119 de 2021 No dia 19 de outubro de 2021, no plenário Camil Caram Projeto de Lei 119 de 2021 Turno único Veto parcial à proposição de lei número 3921, que autoriza o Poder Executivo a conceder, por meio de programa específico e temporário, descontos para pagamento à vista ou parcelado de créditos em favor do município e das outras providências Relatora Vereadora Duda Salabert Conclusão do parecer, pela manutenção do veto Em discussão Em votação Como vota a Vereadora Isa Lourenço? Com a relatora Como vota o Vereador Rogério Alquimim? Eu voto com o parecer da relatora Eu também voto com o parecer da relatora Declaro aprovado o parecer pela manutenção do veto ao PL 119 de 2021 Mas alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Nada mais havendo a ser tratado Às 10 horas e 18 minutos Declaro encerrados os trabalhos Obrigada, viu, gente? Obrigado, bom dia a todos Obrigado, senhora Obrigado, bom dia a todos Obrigado, bom dia a todos